Vem aí o Europe Music Awards, o maior prêmio do videoclipe na Europa. E a Peugeot vai se levar pra essa super, hyper, mega, power, festa. Entre já no site da Peugeot, monte e conte o seu diário de viagem. O roteiro mais criativo vai para a Europa com acompanhante e conhece Paris, Roma e de quebra participa da festa de premiação do DNA. Promoção Peugeot leva você ao Europe Music Awards. Paris, Roma e a mega festa do DNA na faixa. Participe!